Seja bem-vindo, você é guerreiro, você é guerreira de todo o Brasil, de todo o mundo, aqui é o canal Raiz Trigolô. Quis começar assim, pode ser que não esteja dando para ouvir o início, mas a torcida está empolgada demais. Tem que começar a análise assim, análise forte de Fluminense 1, Cruzeiro 1, jogo aqui no Maracanã, lutou até o final. Mas vale destacar, análise aqui é só. Não esquece de deixar seu like aqui embaixo, like, like aqui embaixo, deixa aí. Então se esquece de se inscrever aqui no canal também, vamos falar de futebol assim que o cara decidir parar de agradecer, galera. Muito obrigado. Ai não, continua. Muito obrigado a todos pela presença. Enfim, vale fazer uma linha temporal do jogo todo. Primeiramente, coloca os moleques para jogar, que os moleques resolvem. A escalação de início, eu gostei. Achei que o time ia entrar mais incisivo e etc. Não entrou. O Fluminense foi um time inoperante, um time estéreo no primeiro tempo, que fez tudo aquilo que todo mundo critica Fernando Diniz. Um toque de bola que não rendia em nada. Eu até comentei com o Thiago, que estava gravando aqui junto comigo, que o Fluminense, a gente olhava, como que o Cruzeiro pode fazer um gol. O Cruzeiro não ameaçava. Mas como que o Cruzeiro podia fazer um gol? Um contra-ataque e uma bola em frete. Como que o Fluminense podia fazer um gol no primeiro tempo? A gente não sabia. Não tinha jogada de centroavante, não tinha jogada por dentro, não tinha pontas rápidas. O time estava lento e previsível. Muito, muito, muito previsível. Voltou para o segundo tempo da mesma forma. Continuou previsível. Continuou criando, até voltou um pouco mais ofensivo. E eu falei com ele. O Fluminense tem 100 cartinhas para distribuir. Ele estava distribuindo 50 na defesa, 50 no ataque. No segundo tempo ele voltou distribuindo 70 no ataque. Ficaram 30 para a defesa. Aconteceu o que todo mundo temia. Um ataque do Cruzeiro, gol do time mineiro. Eu confesso que daqui não deu para ver direito o gol. Então as notas estão aqui embaixo. Eu vi a galera valendo muito o Rodolfo. Não me pareceu falha dele. Mas eu não vi o gol 100%. Então dá uma olhada aqui nas notas aqui embaixo, que pode ser que mude depois que eu ver o gol. Sai o gol do Cruzeiro e aí é o drama total. Começa a partir para cima, começa a tentar jogar melhor, etc. Vêm as mudanças que melhoraram muito o nível do jogo. Principalmente o nível do Fluminense. E aí... E aí, após o gol do Cruzeiro, o Fluminense vem para cima, faz as mudanças, mexe no time, o Diniz decidiu mexer. Vem mais para cima, colocou o Evandro. Gostei da estreia de Evandro, apesar de ele ter errado um chute aqui. Nessa barra aqui. Ele entrou chutando muito errado. O Bandeirinha começa a dar impedimento. Começou uma série de fatores do Fluminense indo para cima, indo para cima. Mas continuava sem ter uma jogada específica. Continuava sem ter uma jogada que a gente fala assim. Assim vai sair o gol. Só tinha a bola aérea com o Matheus Ferraz. Consegue fazer um gol. Luciano consegue marcar. E o juiz dá... Eu acho que ele deu impedimento. Daqui de onde eu estava, é impressionante que a bola entrou. Saiu o gol ali, a bola passou da linha. E eu acho que ele deu impedimento. Mas com o VAR, dá para confiar. Lança os objetivos, dá para confiar de que ele realmente era para ser invalidado. No final das contas, Diniz cumpre o que todo mundo estava esperando. Coloca os garotos em campo. Vem o Marcos Paulo. O Marcos Paulo entra, muda o jogo. Muda o jogo. O cara do jogo é Marcos Paulo. O João Pedro entrou, estrela, fez o gol. Mas o cara do jogo, para mim, é Marcos Paulo. Entrou, mudou o jogo, bola na travessão, fez as melhores jogadas. Não tem como deixar um cara desse. Pode ter 18 anos, pode ter 45. Um cara desse tem que estar no time titular. Tem que estar no time titular. Ou pelo menos tem que entrar mais vezes. O Messi vai para cima, pressiona, pressiona, pressiona. Até que no final sai o gol do João Pedro. Um lance até, um escanteio, cobrado por Evandro. Eu nem vi o lance direito, porque a gente estava comemorando demais. Sai o gol, acaba o jogo 1x1. O jeito agora é conseguir lá no Mineirão. O Fluminense sai muito grande dessa partida. De moral. Sai de moral, moral sai alto. Batamos o jogo no final, torcida explodindo. Mas de bola foi preocupante. A gente, sem Pedro, é muito preocupante. A falta de incisão do Fluminense. E aí eu digo, sem Pedro e sem Everaldo. Porque a gente jogou sem Pedro para o início do ano todo. Porque a gente ficou sem ter um ponta rápido e sem ter um centroavante. Talvez colocar o Evandro. Voltar a jogar com... Quando o Ayrton e o Prunceu voltar. Enfim, voltar aquele meio de campo padrão ali que o Diniz botava. Jogar no 4-3-3 seja mais vantagem com o Evandro na ponta. Sobre o jogo lá de Minas. A gente vai ter que jogar mais do que jogou aqui. Vai ter que jogar mais do que jogou aqui. Porque lá eles também não vão enrolar. Mas pelo menos sai tudo igual do Maracanã. E a gente vai ter um jogo para decidir. E, pelo amor de Deus, diretoria do Fluminense. Eu valorizo muito a competição olímpica. Acho que é importante a competição de base para o jogador. Vejo a importância disso. Mas Pedro é a seleção principal. Já foi convocado para a seleção principal já. Ele não precisa ir para o pré-olímpico de Toulon. Torneio de Toulon, não. Quem precisa ir é o Marcos Paulo, é o João Pedro. Pedro é a seleção principal. Não precisa ir para lá. E desfalcar a gente na Colômbia e no Mineirão. Vai ser a maior burrice. Vai ser jogar a temporada do Fluminense fora. Não se esquece de se inscrever no canal. Tem vlog. Sai nessa quinta-feira, às 8 horas da manhã. E estamos aí. Muito obrigado a todos. Saudações, tricolores. Não se esquece. Se é Arte Rio e MDF. Para conseguir um escudo maneiro desse aqui, vai lá na Arte Rio e MDF. E compra. Está aqui embaixo o link na descrição. Valeu. Saudações, tricolores. Tchau. Tchau.